Sem ti eu não vivo Completa-me como a água é para o rio Reveste-me como fazes com os lírios Faz-me sentir alegria como os pássaros Dá-me forças pra cantar E cuida de mim como as aves em seus ninhos Ampara-me como a águia aos filhotinhos Mostra o caminho pra que eu bose sem cada passo Ter certeza de chegar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL